Outubro é um mês que reforça o cuidado e a prevenção em saúde, principalmente por meio da campanha Outubro Rosa, que trata aí sobre a prevenção do câncer de mama, diagnóstico precoce, que é tão importante para auxiliar aí nas medidas de tratamento e conseguir um resultado ainda mais eficaz. Aqui em Erechim, uma programação especial é desenvolvida durante todo o mês e em especial neste sábado, que vai ser o dia D, então, de prevenção e conscientização. Para explicar melhor sobre essa programação, que é organizada aqui pela Coordenadoria da Mulher, que integra aí a Secretaria de Assistência Social, em parceria também com a Secretaria de Saúde, já está ao meu lado a Tatiane Wecker, que é a coordenadora da Coordenadoria da Mulher. Tatiane, explica um pouquinho melhor para a gente, então, como foi organizada essa atividade especial. Então, olá. Amanhã, então, teremos o nosso evento dia D de conscientização ao câncer de mama e outras doenças. Então, haverá os órgãos de saúde do município, tanto do âmbito público como do privado. Haverá show, mateada, haverá também um espaço de cuidado para as mulheres por meio de estética, né, que estará aqui presente no nosso evento. E o intuito é levar informação mesmo. A gente sabe que a prevenção e o cuidado deve ocorrer o ano todo, mas nesse mês de outubro a gente reforça esse cuidado. Então, haverá informação, haverá aferição de pressão arterial. As Penélope Solidárias também são nossas parceiras aqui do evento, estarão com um ponto de coleta de cabelos, além de informação sobre a coleta, os pontos de coleta, enfim. A CDL também é nossa parceira nesse evento, estará aqui conosco. Então, vai ser uma tarde mesmo para trazer informação à população e todo mundo pode trazer a sua cuia, a sua térmica para aproveitar, tomar um mate, cuidar de si e aproveitar esse momento também de cuidado aqui na Praça da Bandeira amanhã. O evento vai ser das 2 às 16 horas da tarde e a gente espera todo mundo. Com certeza. Bom, e quando a gente fala em qualidade de vida e em bem-estar, a prevenção é essencial. E isso vale para o ano todo, né, Tatiane? Claro que nesse momento a gente faz aí todo um movimento especial para esse assunto, mas a Coordenadoria da Mulher e todas as entidades aqui do município sempre frisam que o cuidado, a atenção, dedicar um tempo para se cuidar é essencial, não é mesmo? Exatamente. Como a gente falou, o cuidado deve se dar o ano todo, porque é por meio dessa prevenção que a gente vai prevenir que coisas mais graves ocorram, né? Então, nesse mês também, eu quero frisar que a saúde, as UBSs, possuem um horário estendido justamente para conseguir atender melhor as mulheres, né, em horários que talvez elas estão trabalhando ou que não possam comparecer até a UBS. Mas é importante ligar até a UBS, fazer o agendamento e buscar a informação correta conforme cada localidade. Muito bem, fica o convite então da Tatiane, de todos, toda a equipe de saúde, de assistência social aqui do município, para participar desse evento tão importante aqui em Erechim, amanhã a partir das 14 horas. Então, vamos lá, vamos lá.